Fala galerinha do mal, beleza? Aqui é o Dormaz com vocês trazendo mais um gameplay de Green Down, cara. Agora apresentando pra vocês o Blanca, cara. Isso aqui é uma build de Two-Hand com dano de Lightning, cara. Então eu misturei o que? Ocultista e, obviamente, Shaman. Do Ocultista, o que eu peguei? Peguei a Curse. Não tem muito o porquê colocar mais do que cinco pontos. Basicamente, os cinco pontos é pra questão da área, entendeu? Da skill. E o que interessa mesmo é a passiva, que tu vai reduzir o elemental resistência dos alvos. O Solael's Witchfire, Attack Speed, como tu usa uma arma de duas mãos, o Attack Speed é lento, então tu precisa bastante Attack Speed, é meio que obrigatório você colocar nessa skill aqui. Cura, não preciso nem dizer o porquê, quase 30% do HP, mais ofensa ability, mais 106 de regen, ou seja, então, é bastante coisa que tu ganha. E essa passiva aqui, por causa do Poison, o Aces resiste e, consequentemente, o Physical resiste. Então, basicamente, a parte de Ocultista aqui é bem simples, não tem muito o que falar, né? Muito mais do que falar. Xamã. Então, aqui que começam a vir os poréns. Passiva, Brute Force, obviamente, é certo que tem que ir. Por quê? Tu vai ganhar Lightning Damage base. Isso aí é o que interessa. Tu colocar nessa skill aqui. Basicamente, um ponto no Totem, por quê? Não é o Totem que vai te manter vivo. Basicamente é isso. Ele vai até 12 pontos, com 10 pontos, se eu não me engano, ele vai pegar em torno de, acho que de 7%, assim, 5, 7%, mais 340, por aí, de HP Restored. Tudo bem que o recharge dele é 0.5 segundos, ou seja, cada um segundo eu tenho o HP, mas me dá a impressão que não funciona bem assim, entendeu? Um ponto nessa skill. Por quê? 36% de chance de você ganhar 14% de ataque damage convertido para HP. Ou seja, é bom, é interessante, é legal, ok. Agora, sumo. Um ponto, não precisa, é só para sumonar essa carniça, eu não preciso mais do que isso. Não, agora não há necessidade de pegar ponto aqui. Então, o resto dos pontos aqui, por quê? All damage, muito interessante, 66% de all damage, 72% de offence ability e as resistências, physical e bleeding. Muito bom, muito interessante. Mesmo esquema. Um ponto, não tem muito sentido porque tu coloca mais pontos aqui, porque não é um char voltado para regen. Então, um ponto aqui já está muito bom. Aqui, HP máximo, como você é melee two-handed, ou seja, então, você não pode contar com o seu attack speed e o totem de cura, skill de cura, enfim, você não pode contar com o seu life steal. Tu tem que ter mais HP para poder sustentar mais porradas que isso leva. Poisoning bleeding no redução de duração. É essencial. Aqui também, basicamente, é para aumentar a armadura, que como você é melee, você precisa ter um meme de armadura para tu não tomar um mono-heat e pedir sem resistência, é bem interessante. Óbvio, Stormcaller Pack, não preciso nem explicar o porquê dessa skill. É mais do que óbvio colocar essa skill aqui. Agora que vem o gosto de cada um. Eu, particularmente eu, Drunk Master, prefiro usar essa skill do que esta. Por quê? De acordo com os equipamentos, de devotions e tudo. Você tem esse personagem com esse set de equipamentos, ele tem bastante dano em área. E o que eu sinto falta é de quê? De um dano em single target. De um dano que realmente, quando vem um boss, alguma coisa assim, dele baixar mais rápido o HP de um único target e não um heavy clear. Então eu optei por essa skill. Como vocês podem ver, ela tem um dano relativamente alto, um dano base da skill relativamente alto, e adiciona mais Lightning Damage. Obviamente, Might of the Bear, porque é Two-Handed Weapon, melee ou range. Ou seja, então tu vai aumentar ainda mais o total damage, um modificador de total damage e vai ganhar mais physical resistência. Obviamente, não é nem pelo fato do regen, mas sim o fato do ofensivo e defensive ability. É clássico isso aqui. e aqui por causa do attack speed. Ah, mas vai dar um dot bom, vai ter um lightning. É, mas sabe, tipo... Não, é mais o attack speed em si. É o mais interessante dessa passiva, o attack speed. Óbvio. Como eu falei, quer pegar Primal Strike? Beleza, pega o Primal Strike e coloca nessa passiva aqui, pra tu poder soltar consequentemente vários Primal Strikes. Mas como eu disse, é a opção de cada um. A build funciona tanto pra essa skill, quanto pra essa skill aqui. A diferença é que com o Primal Strike, tu vai ter mais o heavy clear. O heavy clear, obviamente, nem se compara. É totalmente absurdo o heavy clear dele. Mas, essa skill tem uma... Ela funciona mais em single target. É melhor, pelos motivos que eu já expliquei. As devotions. Então, o que que eu tenho? Falcon na Curse. Por que na Curse? Porque quando você solta a Curse, já tem chance de soltar essa skill aqui. E quando você tá batendo nos targets com a Curse, também tem chance de soltar. Ou seja, então, pra mim, é uma skill essencial colocar a Curse aqui. Entendeu? Porque... Essa skill da Constituição Falcão dá muito dano, como vocês podem ver. De 3 a 6k. Quando pega crítico, bate mais de 10k. Ou seja, então, é bem interessante. Bem interessante. Tá? Obviamente, os Colors Light. Ah, Fire! Não é por isso. Mas, que ele menor resiste. E mais um pouco de Physic. É bem legal. Mas, aqui que vem interessante. Elemental Damage. Fixo, né? Em número e porcentagem. Não preciso dizer mais rápido. Agora, aqui pra cima. No Jackal. All Damage. Ataque Speed. E energia. Não que utilize muito. Caso tu utilizes o Primal Strike, tu vai acabar consumindo um pouco mais de energia. É natural. É normal. Então, funciona pra ambos os lados. É bem interessante. Ah, Viper. Não preciso nem dizer o porquê. 20% de redução, né? Mas, enfim. Pra quem não conhece. 20% de redução de elemental resiste dos targets. E mais 3% de ofensabilidade. Pronto. A skill... A contestação do Viper, basicamente, como vocês podem ver, é focada nessa última estrela aqui. Que é muito foda. Muito foda. Muito foda. O Lagarto, só porque são 3 pontos que tu gasta, tu ganha 4 de volta. Ou seja, então, é uma troca boa. Pra tu ganhar regen, de forma geral, HP e coisas do tipo. A enguia, é um mínimo de dodge, mas é no mesmo quesito do Lagarto. 3 pontos, ganha 5 de volta. Acabou. Aqui, Lightning Damage. Não tem muito o que eu possa dizer, de forma geral. Aqui, da mesma forma como os demais, dano de Lightning fixo e dano de porcentagem. É isso que interessa. Então, agora, obviamente, Tempest é focado em Lightning, como vocês podem ver aqui. Não tem muito o que eu possa dizer. Isso aqui é bem interessante. 30% de chance de dar 200% de Lightning Damage. Se combar com a passiva única aqui, a ativa única do Xamã, de 33% de dar 540% de Lightning Damage. Vocês calculam o quanto de Lightning Damage essa porra vai dar. Obviamente, como eu falei, um Prime Strike encaixaria melhor nesse quesito todo. Sim, com certeza, encaixaria melhor. Como vocês podem ver aqui, mais Lightning Damage. Mais Lightning Damage. Ele é um Lightning Damage muito forte. Ou seja, então, no geral, pra essas duas situações, o Prime Strike se encaixaria melhor. E, obviamente, no Reckless Tempest. Coloquei na skill de ataque normal. O intervalo é pequeno, mas é bem interessante. pra tu ficar dando esse dano adicional entre um ataque e outro. Kraken, qualquer build de Two-Handed seja ranged ou melee, Kraken é obrigatório. Por quê? All Damage, Attack Speed, Attack Speed, All Damage, Movement Speed, All Damage e Critical Damage. É... acho que não preciso nem comentar mais sobre o Kraken, que é foda. Spirit of the Heavens. Lightning. Offense, mas, pfff, meio merda, mas ok. Tu não consegue tudo que tu quer, né? Mas... If Resistence é muito interessante. 5% de Offense ability, muita coisa, é muita coisa. Crickle Damage, bem interessante. 100% de Lightning Damage. É... muito bom isso aqui. E a skill, é só pra ter um dano adicional a mais, não que vá ser o teu dano principal, mas ajuda, ok? É bom, ajuda. Agora, para os pontos mais aleatórios nas Devoltions. Giant Blood, é um healing, totalmente overpowered. Eu não sei como eles não... nerfaram. Cara, ali é de bateção. Vai desabar o porra do prédio aqui, né, meu? Então, Giant Blood... Ahn... tem um healing muito bom, né? Um... uma recuperação de vida muito boa. E agora começam a vir as coisas mais aleatórias aqui para baixo. Defensa ability, não tinha muito aonde poder colocar. Coloquei em Defensa ability para resistir um pouco mais de dano. Resistência Stun, é... bem interessante. Não coloquei mais pontos aqui, porque não teria muita necessidade. E, obviamente, aqui. É o ponto inicial, ou seja, então é bem interessante colocar aqui, porque te dá Elemental Damage base. Ou seja, o Elemental conta com Fire, Cold e Lightning. Ou seja, então o teu Lightning vai aumentar. E porcentagem de Elemental Damage com o teu Lightning também vai aumentar. Ou seja, com um ponto, tu tem uma boa quantidade de dano elemental. Então... Agora, o quesito dos Itens. Dos Itens, olha só. Ahn... set do Ultus Full. Ahn... não tem nenhum porquê. Entendeu? Set do Ultus Full. Eu vou explicar bem... bem por cima, bem rápido. Ahn... Ou seja, então, set do Ultus Full. Agora, por que utilizar o set dos Rings de Open Hand e Closed Fist? Um detalhe. Ahn... os status dele são melhores do que os... os Rings de Ataque. Ahn... apesar de com os Rings de Ataque você dar mais dano. Por exemplo, com o Invokers. Dois Invokers de Lightning. Teu dano fica muito maior. Mas tu acaba tendo uma defasagem de status de defesa. Como vocês podem ver, reduz em 18% a resistência de todas as resistências do Target. Então isso é bem interessante. Me dá a Elemental Resist. Muito bom. Quando começa os dois sets, 60% de Health Regeneration. É, meio merda, meio bosta, mas... Ih, tá ok. O interessante é a skill, cara. O Silly de Fate, cara. Essa skill é muito foda, cara. Ela vai ficar praticamente ativa. Praticamente ela fica full time ativa. Ah, mas é 100% no crítico só. Mas ela fica, assim ó... Quase que sempre ativa. Quase que sempre ativa. E outra coisa. Tem um Regen meio ruim. 2%, 124%. É, meio merda, meio merda. Mas não é interessante isso em partes. Isso aí é tipo... É só o adicional, entendeu? É o que vem. O interessante é o 8%. Esses 8% de ofensa e defesa habilidade é muita coisa. Pra tu ficar full time ativo é muita coisa. É muita coisa. Vocês não tem ideia. É muita coisa. Então, mostrando pra vocês aqui. Ou seja, então eu ganho... Com o set do ULTS full eu ganho um Lightning Storm. Ou seja, então eu vou dar bastante dano em área por aqui. Com o Axie eu ganho Lightning Nova por ataque. Ou seja, então é mais dano em área. Aqui... E... É... Esses dois aqui do ULTS, se não me engano... Acho que é só... Só esses dois itens... No caso, esse aqui é o adicional, né? E eu aqui mostrando o 7. Agora os outros itens. Porque essa skill aqui Essa luva aqui, desculpa Dá pouco lightning, damage Não é o interessante dela O que interessa é mais HP Mais offensive ability, resistência E a skill A skill pode aparecer pouco dano Mostrando ali Ah, 1.600, 1.300 arredondando Ah, o lightning pega até 5k Ok, mas o bom dela Que vai numa range muito alta Entendeu? Às vezes tu tá andando A própria skill do Ultus Essa lightning storm Que fica caindo Às vezes tu tá andando E o teu personagem começa a cuspir fogo É muito bizarro Porque ela funciona com tudo Qualquer coisa que pegar Entendeu? 10% de chance Bater no proc, ela vai funcionar É 2 segundos de cooldown Mas tu vai ficar o tempo inteiro Cuspindo fogo É muito bizarro Essa luva pra essa build aqui Golemborn É basicamente 300 armadura É muita coisa Tu aumenta muito a armadura Então é 15 segundos Com o cooldown de 15 também Pelo Porque a medida Quando ela ativa Ela já vai contando cooldown E obviamente é interessante Esses 30% de attack speed Retaliation Ou seja Tu vai reduzir em 30% de attack speed Ou seja Qualquer boss Ou coisa que tenha muito attack speed Quando ativar isso aqui Pronto Ele vai Reduzir o dano Infringido Em ti E vai ficar Bem mais tranquilo De tu matar Os status dela HP Movimento speed Mais armadura Physical E piercing Puta Muito completo Muita defesa O mesmo serve Pra Empowered O que que ela dá? HP Porcentagem de deficiability Physical Piercing E bleed resistência Cara Calça de defesa Épica Entendeu? Literalmente por ser épica Mas ela é muito boa Muito forte Muito interessante Blackstar Por que essa blackstar? Não tem o dano de chaos Ah ok Ataque damage 4% é meio pouco O interessante dela é o que? As resistências E o solo é o ultifier Que é a skill de De ocultista Que aumenta o attack speed Ou seja Então Ela é bem completa Ela é bem interessante E O blackstar também A skill que vem junto Ajuda É bem interessante Ela dá um dano Bem considerável Entendeu? Pra arredondar Num cai 400 É um dano bem Bem interessante Mas o essencial dela É o que? Os 3 pontos No solo é o Sweetfire As resistências O Life Steel Não é nem tanto É mais as resistências Sinto mais aleatório do mundo Por que? Que ele dá Nada de bom Falar a verdade Nada de bom Ele dá o que? Crítico E ao xamã Pronto é isso É crítico e ao xamã O que me interessa é isso Acabou Relíquia Eye of the Storm Não preciso Novamente não preciso nem dizer o porquê De pegar essa Essa relíquia É Disparada é melhor de todas Pra essa build aqui Attack speed Lightning Xamã Menos consumo de energia Exatamente Ganha mais skill Perfeito Combina Show Então galerinha No mais Seria isso Só apresentando A build pra vocês No próximo vídeo No próximo vídeo Pra não se estender Mais ainda Eu vou Mostrar a eficiência Da build Ela matando O O Daios Matando O Matando os bosses Assim que eu acho Mais Mais fáceis de De achar E que tem uma gama boa De De Amostra de dano Porque eu vou pegar um boss Heavy armor Um boss Light armor E um boss Home Tá Eu não sei A eficiência dela Contra um Fabius Da vida Porque eu ainda não Não liberei o Fabius Eu não Não maximizei ainda Então Eu não sei a eficiência dela Contra um Fabius Creio eu Que ela tenha dano Pra matar um Fabius Mas ela não tem resistência Pra segurar um Fabius Mas Isso é Só um machismo Que eu Que eu tô Mas Não mais seria isso Qualquer dúvida Qualquer sugestão Deixa nos comentários Ou inbox Feito galerinha Valeu Falou E até a próxima